Na época em que a igreja surgiu, nós não tínhamos um Estado que tinha o INSS, ou que tinham programas sociais, ou até mesmo que se importava com isso. Então, quando, por vezes, nós vemos aqui falando a distribuição para as viúvas e os órfãos, Isso, são pessoas que o Estado, em nenhum momento, naquele momento ali, estava interessado em atender, usar de misericórdia com essas pessoas. O contexto muda, não é isso? Completamente, não tenha dúvida. A gente vive um contexto completamente distinto e diferente do que se tinha. É interessante a gente olhar, por exemplo, aquele episódio de João, do Evangelho de João, em que Jesus multiplica os pães. E depois de ele ter multiplicado pães e peixes, ele se retira para um lugar a parte, e um grupo de pessoas vai ao encontro dele, e aí Jesus começa a dissertar sobre o pão da vida. E aí o texto vai dizer que muitos escandalizados vão embora, e Jesus pergunta aos seus discípulos, E vocês também querem ir? E Pedro responde, para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Na verdade, o que Jesus estava mostrando ali para aquelas pessoas, é que ele era muito mais do que um provedor de pão. Sim. E de que ele era muito mais do que alguém que iria trazer o suprimento das necessidades das pessoas. A questão é que as pessoas queriam um tipo de Deus, ou um tipo de Messias, ou de profeta, seja lá o que for, que pudesse, de alguma forma, de alguma maneira, ser esse provedor de pão, sem que efetivamente tivesse qualquer compromisso com o pão da vida. Ou seja, diante disso que o senhor está falando, é aquele conceito de assistência e assistencialismo. A igreja, ela é um lugar de misericórdia porque é um lugar que oferece assistência, mas não é um lugar que oferece assistencialismo. Até mesmo porque o apóstolo Paulo, em um determinado trecho, ele diz que aquele que não quiser comer... Aquele que quiser comer... Quiser comer... E que trabalhe. Trabalhe, exatamente. Se não trabalhar, não coma. Na verdade, o que você vê, uma visão muito interessante de Paulo, é que o crente, o indivíduo que está passando por uma necessidade, ele precisa de uma porta de saída, e a porta de saída é o trabalho, e não a perpetuação da pobreza, e não a perpetuação da luta, da dificuldade de sustentar a sua própria vida. Então, as escrituras, elas vão tratar dentro dessa perspectiva da misericórdia? Vão. A igreja não precisa ser um lugar onde se socorre aqueles que passam por situações complicadas e dificuldades. Parábola do samaritano? Sim, não tenha dúvida. Mas ela não tem a responsabilidade de ser aquela que vai oferecer uma porta de saída, do ponto de vista de políticas públicas, para que o sujeito possa resolver os seus problemas e os seus dilemas. Até mesmo porque, quando a igreja cai no assistencialismo, ela está perpetuando uma condição do coração. E esse é o problema dos governos de esquerda, né? É que quanto mais pobre, melhor. Quanto mais dependente do papai estar do indivíduo for, melhor é. Então, a igreja não pode cair dentro dessa perspectiva, né? Não, a gente vai ajudar, a gente vai socorrer e essas pessoas ficam à mercê da igreja. Não, ela tem que ser uma instituição que incentiva as pessoas a encontrarem porta de saída, que essa deveria ser o papel do Estado. O Estado deveria ser esse papel, né? Não de perpetuar a pobreza, mas de oferecer às pessoas possibilidades para que elas saiam da situação de miséria que se encontram. É interessante que nesse texto que nós estávamos lendo, ele diz assim, né? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Exatamente. Então, não era para perpetuar um Estado. E nem era também para que todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro ou a mesma quantidade de bens ou benéficos. Não era distribuição de renda, né? Não, não era distribuição de renda. Então, esse conceito é um conceito absolutamente equivocado, né? E aí os caras tentam dizer que a igreja era assim, dessa forma. A gente tem que olhar o contexto, né? Essa igreja, ela surge em Jerusalém, ela rapidamente começa a sofrer oposição por parte dos judeus. Essa oposição por parte dos judeus fez com que muitos tivessem que abdicar de algumas coisas em virtude da própria pressão que os judeus começaram a trazer. Se você for ver o livro de Atos, o livro de Atos, do primeiro até o último capítulo, ele vai tratar dessa questão da perseguição por parte dos judeus quanto à fé. O que fazia, ou o que fez, ou que muitas dessas pessoas perdessem suas raízes, perdessem o chão, né? E algumas até mesmo não tivessem como se sustentar dentro do contexto de um quadro de perseguição, que já em Atos, capítulo 2, já começava a acontecer. Não do ponto de vista macro, como a gente vai ver isso depois do capítulo 18, 19, quando o próprio Império Romano começa a perseguir, mas dentro de Jerusalém por parte dos próprios judeus. O que faz necessariamente com que houvesse a necessidade de socorrer os crentes na medida em que eles passassem, ou estivessem passando por uma necessidade específica. É interessante que eu já tive, na igreja que pastorei, essas experiências de você oferecer a assistência e descobrir que aquele que recebia assistência estava, na realidade, inclinado a desejar um assistencialismo. Sim. E uma das formas que você muitas vezes utiliza para identificar é que a pessoa não sai da condição mesmo recebendo o apoio. Porque, na verdade, ela reproduz aquilo que ela aprendeu. A gente tem um Estado paternalista, né? O Estado brasileiro, ele é um Estado intervencionista e extremamente superprotetor, entre aspas, né? Ele protege, entre aspas, eu quero deixar isso bem claro, o cidadão, a fim de que o cidadão possa, de certa forma, depender dele exclusivamente, né? Então, é como se incutisse na cabeça do sujeito que, sem o Estado, ele não consegue ter uma vida digna. A igreja caminha pela mesma perspectiva, né? Então, você vai perceber, às vezes, a igreja sendo perpetuadora de pobreza.